De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o senador Marcelo Crivella. Senador, para a gente encerrar essa discussão dos olhos, que foi realmente apaixonante, entrar em outros temas, qual é, digamos, a sua visão do futuro? O senhor acha que a presidente Dilma, agora imediato, vai votar, vai vetar o projeto? O senhor acredita que o Congresso deve derrubar esse veto ou não? Nós teremos que recorrer mesmo à justiça, estamos entregues à sorte do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento, ao entendimento jurídico do Supremo Tribunal Federal. Qual é o quadro que o senhor vislumba para os próximos meses? Eu acho que tem muita probabilidade de tudo isso que o senhor falou. A corrente, a maré vai nessa direção. Agora, eu tenho esperança, eu sou homem da política, vamos dizer assim, eu acho que tudo aquilo que nós construímos com a Dilma, as campanhas, as conversas, que ela veio aqui nas comunidades, subiu o alemão, subiu a Rocinha, viu conosco as dificuldades, o combate às drogas, e ela sabe dos nossos compromissos. Ela prega muito o equilíbrio fiscal, controle fiscal. O Rio vai perder completamente o controle fiscal, ele vai para o buraco. O Rio não pode nem honrar aquela dívida que foi renegociada com a União, que é lastreada exatamente nos recursos dos royalties, que foi negociada em 99, e que, ou seja, isso significa quebra do pacto federativo, porque o Rio passa a não poder mais honrar sequer a dívida com a União. O senhor tem toda a razão. Isso é um desconto em folha. Isso que o senhor falou de ser lastreado é que, quando a ANP passa para nós o royalties, ela tira a parcela da União. Nós somos descontados em folha, é um empréstimo consignado. E outra questão, outra parte do recurso vai para o Rio Previdência, capitalizar o Rio Previdência que paga os aposentados, ou seja, os aposentados correm risco de não receber seus proventos. De atrasar, de não ter reajuste. Agora, é o que eu disse, eu acredito que a presidenta Dilma, nesse momento em que nós vamos para a discussão na Câmara dos Deputados, há de chamar a sua bancada, os seus líderes, e aí fazer um acordo nos moldes daquele que o presidente Lula nos deixou, para o que vem no futuro. O passado, nós não podemos mexer, ela há de abrir mão de recursos federais, desse aumento de produção no plano empresarial da Petrobras, e aí atender Nordeste e Norte. E ela tem autoridade para dizer, Brasília, São Paulo, vocês vão ser atendidos, mas em 2018, 2019, quando o pré-sal estiver produzindo os royalties e a divisão de acordo com o presidente Lula. Isso é o bom senso. Isso é o que impõe a matemática lógica. Não foi no Congresso, porque lá foi o palco das ambições insaciáveis, insensatas, tinham mais votos e se impuseram. Mas a presidente, ou a presidenta Dilma, há de nos voltar ao bom senso e à razão. Senador, falamos tanto aqui da presidente Dilma, vamos falar um pouco do seu governo. Nos últimos meses, caíram cinco ministros por conta de denúncia de corrupção, o outro ministro, o ministro Chubin, saiu por uma outra razão, se incompatibilizou no governo. Como é que o senhor viu esses episódios todos, e que tipo de, digamos, compreensão do senhor tem da postura da presidente diante dessas denúncias? Ah, eu acho que a presidenta, ela tem uma postura muito firme. A prática política foi se degenerando, sobretudo na hora da eleição, sobretudo com esse malfadado, malfadada figura do cabo eleitoral. A lei permite, no dia da eleição, você contratar por R$ 50,00, ou R$ 30,00, ou R$ 40,00, alguém para ficar a 200 metros da sessão, ou da urna, dando papelzinho. Todo mundo sabe que esse menino e essa menina são contratados para votar no candidato, e levar a família, e depois o candidato vai no borderô, e confere se naquela urna ele teve o voto daquela turma. Os políticos chegam a colocar milhões, R$ 40,00 no dia da campanha. Você vê, às vezes, tem político que está com 20% de intenção de voto, 10% de intenção de voto, chega no dia da eleição, ele sopa R$ 30,00, R$ 40,00, o que é isso? Compra desbragada de voto. Vem de onde esse dinheiro? Vem de empresas que têm negócios com o governo, e que ajudam os partidos. É errado ajudar os partidos? Também não. Agora, a Dilma, ela tem um entendimento, eu diria assim, clássico sobre isso. Ela diz o seguinte, se houver escândalo, dou a quem doer, eu não vou avalizar. E assim tem sido as coisas. É duro, os partidos reclamam. O senhor é a favor do financiamento público, da campanha? O senhor é a favor do financiamento público, fizemos uma força danada para conseguir isso lá. Agora, não há consenso, porque hoje... O senhor acha que poderia haver aí o gasto do dinheiro público e continuar vendo todo esse processo com as empresas, e como se for, de caixadores, de tudo esse, mais dinheiro ainda injetado nas campanhas? Eu acho sim, mas se não tivéssemos financiamento público de campanha, e obrigássemos o Banco Central, a controlar qualquer retirada de dinheiro, seis meses antes da eleição, ou oito meses antes da eleição, a partir dali, todo mundo que tirasse dinheiro em espécie, fosse mandado para o Tribunal Regional Eleitoral, nós poderíamos ter uma esperança. Hoje, o Congresso Nacional, aquela forja imensa, onde se retemperam, vamos dizer, as essências mais puras da nossa nacionalidade, onde se discute as nossas controvérsias nacionais, é o campo, no fundo, no fundo, entre o trabalho e o capital. O trabalho e o capital. Eu tenho um projeto, no primeiro projeto, eu sempre cito isso aqui, é para tirar o peso que o brasileiro carrega nas costas individualmente. Hoje, pela nossa lei trabalhista, que é lá de 40, o chefe tem que carregar 60 quilos. Agora, eu pergunto a você que está me assistindo, nós vamos nos aposentar agora com 65 quilos, você acha que um operário consegue carregar 60 quilos nas costas? Um chefe lá, um saco de cebola de 60 quilos, ou um operário de obra, um servente, carrega um saco de 50 quilos? Eu estou tentando tirar esse peso para 30, porque agora nós trabalhamos mais e não consigo. Por quê? Porque na bancada, a comissão de trabalho na Câmara, ela é monitorada por empresários, por pessoas que têm fazendas e que têm interesse, não deixam as coisas passar ali. Há quem defenda a tese de que uma das formas de diminuir o caixa 2 das campanhas seria isenção de imposto de renda para quem doasse para a campanha. O empresário não daria mais o dinheiro por fora, ele teria todo interesse em declarar o dinheiro que estava dando, porque ele abateria no imposto de renda. Há quem defenda essa tese? Não sei qual é a sua opinião. Há quem defenda, mas eu acho que nós não vamos construir o Brasil dos nossos sonhos se nós deixarmos que a fisionomia do Congresso seja predominantemente do capital. Hoje o sujeito... E hoje essa é... Como é que o sujeito faz? Ele faz o seguinte... O perfil predominante. Esse é o perfil. Exatamente. O sujeito se elege e diz assim, eu vou precisar de 100 mil votos. Vamos supor, um deputado federal que precisa de 100 mil votos. Eu vou precisar de pelo menos 100 mil cabos eleitorais. 100 mil votos a 50 reais são 5 milhões. Como é que eu vou conseguir 5 milhões? Bem, ao longo do meu mandato eu tenho 12 milhões de emendas em quatro anos são 48 milhões de emendas. Se eu mandar para os prefeitos que são meus amigos eles contratarem empresas e obras que possam na época da campanha me ajudar eu vou ter os 5 milhões e vou ter os meus 100 mil cabos eleitorais no dia. Vou pegar meus vereadores vou pegar os meus amigos cada um leva lá 3, 4, 5, 10 mil reais e eu vou ter os meus 100 mil votos. É lógico que essa pessoa quando se eleger não vai tocar nos interesses daqueles que lhe ajudaram. Por exemplo se essas pessoas tiverem funcionado terceirizado os terceirizados jamais vão ter vale tique de refeição que é uma lei que eu estou tentando aprovar terceirizado ter direito de tique de refeição mas se as empresas que ajudam o político tem terceirizado não tem interesse em dar o tique de refeição o meu projeto não passa. O povo brasileiro é predominantemente trabalhador então os trabalhadores tem que ter maioria no congresso. O senhor está querendo dizer o seguinte que na realidade o congresso hoje é dominado pelo capital e todo o tema de interesse do trabalhador não avança no congresso. É duro é difícil avançar esse meu projeto para diminuir o peso das embalagens ficou 3 anos 3 anos 1, 2, 3 3 anos na gaveta de um deputado que não quis relatar só vocês olharem lá na comissão vocês vão ver qual foi o deputado deputado Sandro Mabel eu insistia com ele pedia a ele não, Crivella não pode isso aí é um avanço que vai prejudicar aumenta o custo do Brasil entrava cheio de argumentos e a Veja traz na capa brasileiro sofre de dor nas costas envelhece morre de dor nas costas e não tem tratamento no SUS E não tem maneira de uma maneira se não vê a médio prazo uma forma de reverter isso a não ser essa proporção no Senado a escolher ser o Senado do trabalhador em vez de ser do capital eu acho que o senhor deu a ser dos aposentados também hoje um líder aposentado ele não tem condições de se candidatar porque ele não tem dinheiro para botar o capital eleitoral na rua tem que haver um comprometimento maior da sociedade com seus representantes ou se escolher aqueles que efetivamente representam seus interesses nas eleições claro, exatamente como os evangélicos fazem eu estou lá porque os evangélicos predominantemente viram em mim um sujeito que vai defender os interesses deles as pessoas dizem assim mas isso é manipulação eu acho que na política não tem como não haver de certa forma algum tipo de manipulação por mais que você evite mas tem que haver reflexividade se eu, por exemplo reflito aquele eleitor que predominantemente me elege então isso é legítimo o Lula você olha para ele você vê um operário você olha para o Crivella você vê um evangélico você olha para o padre e tal você vê um católico você olha para o fulano e tal você olha para o pai e você vê um aposentado ou um trabalhador tem que haver essa reflexividade agora se você olha para o político e não vê reflexividade é um opaco é uma coisa que não tem distinção você não vê a bandeira dele a cara dele o discurso dele você não identifica com nada ele foi eleito pelo capital e ele vai defender o que? os interesses do capital nós não vamos ter avanços no país enquanto a funcionamento do congresso for assim e como rever? o senhor falou financiamento público de campanha todo mundo com o mesmo recurso senador nós estamos a um minuto do encerramento do programa e eu queria fazer mais uma pergunta agora de natureza econômica como é que o senhor está vendo a questão da crise na Europa a parte da Grécia que tipo de impacto o senhor acredita que isso poderá produzir no Brasil nós já estamos vendo alguns indicadores em queda a produção industrial está em queda a inflação está batendo ultrapassando os limites todos os limites impostos pelo governo está sempre fora da margem enfim como é que o senhor está analisando e que tipo de apreensão o senhor tem a respeito dos próximos meses se essa crise econômica se agravar na Europa eu acho que o Brasil perde um grande centro consumidor vai diminuir suas exportações acho também que o Brasil pode sofrer ataques cambiais a presidenta Dilma aumentou aí o IPI nós temos também um banco central baixando juros tentando aumentar o consumo nacional para a gente usar esse nosso mercado interno que é extraordinário e assim manter nosso nível de emprego que é a coisa mais importante que nós temos no país agora eu estou tranquilo porque acho que a presidenta Dilma é qualificadíssima ela e a sua equipe vão fazer com que o Brasil não sofra seja aquela marolinha que passou no ápice da crise em 2008 agora essa coisa da Europa é muito importante a gente notar que esses estados de bem-estar social que foi um sonho do pós-guerra e que nós não podemos caminhar para isso nós não podemos caminhar para um país de muito bolsa isso bolsa aquilo porque é o que a Bíblia diz desculpe citar do suor do teu rosto tirarás o teu sustento não há como a gente crescer um país e construir os nossos sonhos sem trabalho o trabalho é fundamental as pessoas precisam entender isso nós todos brasileiros precisamos trabalhar e trabalhar muito a Europa está sofrendo isso quer dizer dívidas imensas por causa de bem-estar social que era na época a maneira de se manter a paz mas que se torna insustentável ao longo do tempo ok senador nosso tempo se esgotou foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder foi meu Ricardo uma honra estar com você aqui muito obrigado muito grande muito obrigado Luiz Eduardo pela sua presença obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11 da noite muito obrigado pela audiência e até lá o Jogo do Poder